E eu não sei se é o seu caso, ou então, se existem pessoas próximas a você que durante a viagem adoram converter tudo. Né, Eduardo? Só que aí você não vai ficar fazendo conta na cabeça. Deixe que a Siri faz pra você e eu vou te mostrar como. É claro que ela está pegando o dólar do dia. Então, aproveite pra compartilhar essa dica com aquele seu amigo que adora converter tudo em uma viagem internacional.